Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, recebeu a espera dia 14 de junho com os fechamentos do dia 13. E o Bonespa segue abaixo da sua última resistência, que é esse nível aqui dos 73 mil pontos. A máxima do dia de ontem foi, inclusive, 73, 72, 977, e fechou de novo em 72, e continua com o suporte, essa faixa entre 70 mil e 871 mil. A gente viu que por ter um suporte psicológico que divide 69 dos 70 mil pontos, a gente tem uma faixa de suporte aqui, essa linha preta, a gente tem que visualizar ela como uma linha bem grossona, porque ela vai dos 70 mil e 800 até os 70 mil e 000 de suporte. Se isso aqui for perdido, a gente tem uma projeção do Ibovespa de voltar até o próximo fundo, e o próximo fundo está lá embaixo nos 60 mil pontos. A gente tem pelo Fibonacci, o mesmo Fibonacci que a gente traçou lá para cima, agora a gente bota ele para baixo, pelo Fibonacci a gente tem 61 mil e 700 pontos, e pelo tamanho da tendência, 60 mil pontos. Isso se perder essa faixa aqui dos 70 mil e 000. Aqui a gente pode ver o Ibovespa futuro, que está na mesma pegada do Ibovespa vista, a diferença é que a gente tem o Fibonacci formado um pouco mais para cima, que foi rompido lá nos 74 mil e 800, e tem essa mesma faixa de 71 até 70 mil pontos, marcada dentro do Fibonacci. Ele está segurando aqui nos 71 e 700, ele vai dar um pulinho para cima aqui nesse dia 14, porque vai embutir taxa de juros, que foi mudança de contrato a cada dois meses. Na metade do mês ele muda de contrato, ele vai mudar agora para o Q18, e isso vai fazer ele subir um pouquinho, mas ele deve se normalizar rápido com o histórico. 71 e 700 perdido, ele vai apontar para os 70 mil, no caso do Fibonacci aqui está arredondando para 69 e 787. Perdeu esse 69 e 787, aponta para 66 e 600, o número do Fibonacci, e lá embaixo, 200% é que está os 61 mil. Então, no Ibovespa Vista, a gente tem uma projeção já para os 61 mil, se perder os 70 mil pontos, e aqui no Ibovespa Futuro a gente tem uma projeção já em aberto para 66 mil, e o 61 mil só se perder os 66. Como o Ibovespa Futuro vai puxar o A Vista se ele chegar em 66, que é a projeção que já está em aberto, o A Vista vai puxar o Futuro para a projeção em 61, quando isso acontecer. Então, a gente tem um puxando o outro aí, e eles já estão em tendência de baixa. Vou falar agora do dólar, o dólar que está parado aqui nessa resistência do 369, que é onde tem um monte de linha, a gente tem um monte de resistência e suporte aqui nessa faixa, muito mais suporte do que resistência, e ele está andando no espaço em branco faz três dias já, que ele está andando nesse espacinho em branco do 369 até o 374. O Banco Central está comprando, está vendendo o dólar, então você imagina que esse dólar aqui nesse patamar está sendo segurado, ele está sendo preso aqui no 372, ele pode a qualquer momento descambar para cima de novo, a gente já tinha falado que quando ele subiu, ele deixou um espacinho aqui até bater na projeção, e depois ele perde o 381, ele enfraquece muito essa volta aqui para o 399, mas ele deixou um espaço técnico aqui em aberto, que normalmente vai ser fechado depois, no futuro. Então o dólar está namorando aqui com 3,70, com o Banco Central batendo nele para baixo, na hora que o Banco Central dá uma aliviada, pode ser que ele volte a subir. A gente está vendo um movimento de fuga de dólar no mundo todo, não é só no Brasil, a Argentina já foi para o Beleleu, até criptomoedas estão perdendo dólares, está todo mundo indo para o mercado americano, os caras estão investindo lá, não só nas principais empresas, mas também nas empresas médias que tem na Bolsa, realmente um mercado fantástico lá, o mercado de Bolsa dos Estados Unidos. E está saindo daqui o dinheiro, a gente está vendo até a Argentina pegar dinheiro com o FMI para segurar o dólar, operar vendido em dólar com dinheiro emprestado, em um empréstimo que você não vai ter capacidade de renovar. Quem você acha que vai perder essa operação? É impressionante como os caras conseguem fazer coisas completamente imbecis com dinheiro público, só porque o dinheiro não é deles. Completamente imbecil isso. O Banco Central do Brasil pelo menos está usando o dinheiro que é dele, não está usando dinheiro emprestado, e tem mais dinheiro para operar também, por isso que o dólar está mais comportado aqui na casa dos 3,70. A hora que o Banco Central queimar todas as reservas, se ele fizer isso, está resistindo bastante. Mas se por acaso ele queimar todas as reservas, a gente tem um potencial aqui para explodir esse dólar e seguir os passos da Argentina. Ninguém espera que isso aconteça, e isso se acontecer, está muito longe do nosso horizonte gráfico aqui. Pelo menos esse ano, e provavelmente o ano que vem, não acontece. Precisaria de muita coisa errada para o dólar descambar assim, do jeito que descambou na Argentina no curto prazo. Vamos falar agora dos papéis. Petrobras segue lutando com o 14,95. Fechou de novo acima. Dessa vez ela passou uma mínima um pouco mais para baixo, 14,74. Tá? O 14,95 foi o fundo anterior, né? E se ela perder, ela vai apontar para 12,31, e 10,69 de progressões lá para baixo. Por enquanto não perdeu. Então, a gente não tem tendência nenhuma em aberto, porque ela para cair já caiu e está se segurando. Aqui é a Vale 3, que não começou também a projeção para baixo, né? Ela está se segurando nos 50 reais, ela tem um topo duplo. Esse topo duplo com projeção de 6,60 pode levar o preço até 43 reais, se for perdido o suporte de 50, que ainda não aconteceu. Do jeito que ela está aqui, ela pode ficar andando aí entre os 52 e os 50, sem muita emoção. Também não tem projeção de preço. Falando dos bancos agora, o Banco do Brasil, que se colocou nesse patamar aqui entre 26,87 e 25,20, né? A gente falou sobre ele ontem. Por enquanto ele está namorando aqui com esse 26,87, mas se ele perder o 25,20, ele pode vir até o 24,16 para cima. Não tem nenhum prognóstico, não. Aqui o Itaú, o Itaú que vai se esborrachando junto com o risco Brasil, né? O Itaú é uma empresa muito grande, mas é uma empresa totalmente focada no Brasil, né? Diferente de empresas exportadoras e tudo mais, que os caras falam, ah, não, o cara vai ganhar dólar e tal, e acaba comprando porque vai valorizar, tá? O Itaú está totalmente exposto ao Brasil, o Itaú vai pro Beleléu junto, depois o Brasil volta, o Itaú volta, né? Mas ele está caindo aí na esteira do Ibovespa, o Ibovespa vem pro Beleléu e Itaú vai indo junto. 39,33 é aqui o nosso suporte forte. Tanto a projeção do Fibonacci dessa última queda era 39,33, que foi atingida ontem, como também é o suporte desses últimos fundos. Se for perdido, a próxima região dele pode vir até aqui embaixo, a casa dos R$ 33,00. Aqui é a Ambev, que segue na sua queda em busca dos R$ 17,09, ela já perdeu mais um patamarzinho importante em R$ 18,80, está apontada agora pro R$ 18,18, e se ela cair depois dos R$ 18,18, tem o R$ 17,09 e o R$ 19,86, agora é resistência. Produtos internacionais, o Dow Jones subiu até o R$ 25,361, e de lá ele caiu. Voltou aqui pro R$ 25,201, o Dow Jones que está subindo, mesmo depois de todo o movimento técnico que ele apontou pra baixo, ele está subindo, porque como eu falei lá, agora, uns minutos atrás, ele está recebendo muito dinheiro de fora, o dinheiro que estava nos emergentes está voltando, principalmente pras empresas que estão fora do mainstream, pro resto da bolsa. A bolsa lá tem milhares e milhares e milhares de empresas, não é que nem aqui que tem algum punhadinho de empresas, normalmente só grandes, lá não tem muita empresa mesmo, e eles estão recebendo esse dinheiro de volta, e por isso que ele voltou a subir. Se a gente der uma vasculhada aqui, a gente consegue até achar o triângulo de alta, que aponta pra novas máximas históricas do Dow Jones. Então, o prognóstico pela análise técnica, vou supor que eu fosse ignorante e não soubesse desse movimento de dólar que está indo volto nos Estados Unidos, só pela análise técnica, como um bom analista técnico ignorante e fundamentalismo, a gente pode imaginar que ele já está com uma tendência de alta para os 27 mil pontos, a gente imaginaria que tem algum motivo, mas não sabe qual, só pela análise técnica. Então, as duas coisas se corroboram nesse momento. E agora o Bitcoin, que está indo para o brejo, já faz algum tempo, dessa vez, ele perde e retoma rapidamente a linha, essa linha de tendência magenta que eu tracei, eu tracei ontem um canal de baixa, com base nessa linha dos dois topos históricos, dos 20 e dos 17.700 dólares. Então, temos aqui um canal de baixa, ontem, né, dia 12, dia 13, desculpa, ele dá uma batidona lá embaixo, nos 6.100 dólares, mas volta, tá, então ele já volta, tem um canalzinho verdinho aqui do lado vermelho, tá, então o canal de hoje ele já voltou, ele está em cima da linha aqui o preço, né, o preço está aqui em cima da linha, se a gente colocar uma linha do último preço, olha só, essa linha aqui vai ficar se mexendo agora, é a linha da onde está o último preço, tá, então o que a gente viu, da última vez que ele chegou em 6.000 dólares, em algumas horas ele bate de 7.000 para 6.000 dólares e volta para 7.000 dólares, dessa vez, em dois dias, três dias ele faz movimento semelhante, um pouco até mais de baixo, tá, em três dias ele vai até os 6.000 dólares e vem voltando lentamente de 6.000 dólares, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele já está muito mais acostumado com esse patamar de preço, é um suporte forte, não deixa de ser um suporte forte, tá, a gente não tem aqui uma figura técnica de topo duplo, topo triplo, né, os topos aqui eles estão caindo, tá, então, você tem linhas de tendência mesmo, se fosse um topo duplo, isso aqui poderia ser uma perda, mas não é, né, a gente percebe que ele deu uma batida para baixo, tentando ir para os 6.000 dólares, mas voltou para esses 6.500, que era o fundo que foi feito depois dos 6.000, né, depois dos 6.000 ele voltou rapidinho para os 1.500, depois ele foi até 6.500, voltou até 10.000 e agora ele está de novo testando aqui, fazendo fundos e topos descendentes, a gente tem o quê? Uma tendência de baixa, tá, você pode até traçar um canal de baixa aqui tênue, pegando esses topos lá em cima, tá, os topos lá em cima e os fundos aqui embaixo, dá para a gente imaginar uma projeção de baixa tênue, muito volátil, com muito espaço para se mexer aqui no meio, e o que nos leva a entender que o Bitcoin deve ficar andando de lado durante algum tempo aí, muito, muito tempo, durante 2018, tá, desde que ele perdeu essa linha vermelha aqui que sustentava a projeção de alta para os 20.000 dólares, ele não está mais com projeção de 20.000 dólares montada, isso é importante, mas ele também não tem nenhuma projeção forte para baixo, a gente tem muito suporte para baixo, tá, tem muito suporte para baixo, e o mais importante são os 6.000 dólares, enquanto ele não perder os 6.000, o prognóstico é que ele fica andando de lado aí nos próximos meses e se ele ficar, pelo menos aí no próximo um mês inteiro, até o final de julho, se ele continuar nessa faixa entre 6.000 e 7.000 dólares, ele andando de lado e passando esse canal para a direita aqui, se ele passar esse canal para a direita, ele vai lateralizar, ficar andando nessa faixa de preço durante muito tempo, tá, se ele perder os 6.000, aí, a coisa muda de figura, a gente tem um Fibonacci montado aqui e esse Fibonacci, se a gente espelhar ele para baixo, né, ele vai até o zero, sabe o que isso quer dizer que ele vai até o zero? Quer dizer que o Bitcoin, ele tem uma pegada tão volátil, né, ele nem, nem, nem chega lá, você tem só as primeiras linhas do Fibonacci aqui que apontam para 1.600 dólares, depois para baixo disso se você já não tem mais linha nenhuma, tá, acaba a projeção do Bitcoin, então ele é uma coisa tão volátil que você não tem como cumprir a projeção da perda dos 6.000 dólares, né, 6.000 dólares vai apontando para um monte de coisa aí para baixo disso, o que nos leva a crer que esses 6.000 dólares vão ser um suporte muito, muito, muito forte mesmo e o cenário que eu até disse numa postagem que eu fiz desse vídeo no Facebook de um dos vídeos dos últimos dias, uma coisa que não é catastrófica ainda, se perder os 6.000 dólares a coisa começa a ficar com um horizonte bem ruim, mas aqui é a mesma coisa, a mesma coisa que a gente estava vendo antes dele romper os 7.700, né, se romper os 7.700 ia subir, tá, então o que aconteceu? Chegou os 7.700, um monte de gente foi lá e comprou, ele rompeu? Não rompeu, tá, mas um monte de gente foi lá e comprou e todo mundo falava que ia subir, né, aí ele cai, ele rompeu os 6.000? Não, não rompeu, e todo mundo está falando que ele vai cair até 4, 3, tá, não rompeu os 6.000, aí eu falo que ele não tinha rompido o 7.750, ele bateu o 7.750, mas não rompeu, né, ele bateu, todas as linhas aqui, bateu, não rompeu, tá, ele também não rompeu ainda os 6.000 para baixo, projeção de baixa só seria romper os 6.000 para baixo, né, a única coisa que ele fez aqui nos últimos dias foi mesmo desmontar a alta de longo prazo, mas entrar em projeção de baixa, eu vou repetir pela última vez só abaixo dos 6.000 dólares. Agradeço muito a experiência de todos e até o próximo Rio de Mercado em 5 minutos.